Um forte terramoto sacudiu a fronteira entre a Guatemala e o México. Há pelo menos cinco mortos. Grande parte dos estragos aconteceu na região de San Marcos, onde caíram linhas de alta tensão. Houve ainda deslizamentos de terra que provocaram bloqueio de estradas e dezenas de edifícios ficaram danificados. O sismo ocorreu ao início da manhã, cerca do meio-dia em Lisboa, com uma intensidade de 6,9. O tremor de terra foi também sentido em El Salvador. No México, o terramoto atingiu o estado de Chiapas, no sul do país. Um canal de televisão transmitiu em direto o abalo. Os danos nas suas infraestruturas foram pequenos. Ninguém ficou ferido.